Música 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 O mundo a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. Gira, gira, mundo, mundo faz girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. O mundo a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. O mundo a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. Gira, gira, mundo, mundo faz girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. O mundo a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. O mundo a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. O mundo a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. O mundo a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. O mundo a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. O mundo a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. O mundo a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. O mundo a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. O mundo a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. O mundo a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. O monde a girar, a roda é meu mundo, no mundo eu vou jogar. Hei me aborço, hei me aborço, hei me aborço A roda é meu mundo, eu não vou tocar A roda é meu mundo, eu não vou tocar A roda é meu mundo, eu não vou tocar A roda é meu mundo, eu não vou tocar A roda é meu mundo, eu não vou tocar A roda é meu mundo, eu não vou tocar A roda é meu mundo, eu não vou tocar A roda é meu mundo, eu não vou tocar A roda é meu mundo, eu não vou tocar A roda é meu mundo, eu não vou tocar A roda é meu mundo, eu não vou tocar A roda é meu mundo, eu não vou tocar Me fatos, Neua, eu me faroiedademan Eu faria uma barriga, eu hei Papai Eu faria uma barriga mulher, eu faria Eu faria uma barriga, eu faria uma barriga Eu faria uma barriga nuclear Me dá uma recorde de canta Se forians, segura-se em reduction Música 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 Música